Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, como vocês já estão cansados de saber A gente vai continuar aí hoje com as nossas sagas aí de tendências pra 2020 Hoje a gente vai falar sobre estilos de cabelo casual, cara, pra 2020 Vamos lá! Então, cara, o primeiro estilo aí que a gente vai falar é o cabelo comprido Cara, o cabelo comprido tem várias variações, ele pode ser longo mesmo, muito comprido Pode ser um pouco mais um comprido mais médio E ele é muito versátil, então, dependendo de qual é o seu tipo de cabelo também Um cabelo mais ondulado, um cabelo mais liso Você consegue fazer várias coisas com ele, você consegue deixar ele solto, você consegue deixar ele preso Você consegue fazer mil coisas, então ele é bem versátil e por isso ele é bem legal com estilo casual Cara, o próximo que a gente vai falar são os Keith Haircuts ou cabelos com topete longo, cara Tem vários estilos aí, várias variações, mas ele é bem legal com estilo casual Porque você consegue arrumar ele fácil e não dá nenhuma pegada muito formal Nem algo também muito arrumado, por exemplo, com uma balada ou alguns do tipo Então ele fica um pouco soltão mesmo, você consegue fazer de diversas formas Aí você usa aí uma pomadinha de efeito mate, joga ele um pouco pra cima Fica bem legal, cara Aí como eu falei, tem várias variações, tanto na parte do lateral, com degradê ou undercuts E também há muitas variações de topete mais longos, mais baixos Pode fazer, por exemplo, cabelos um pouco mais pra frente também Qualquer tipo de cabelo com topete alto fica bem legal, cara Cara, o próximo que a gente vai falar é o coque samurai ou top notch Aquele coque que é um pouquinho mais pra cima do cabelo e também tem várias variações Tem que você fazer o cabelo um pouco mais curto, o cabelo um pouco mais longo Pode fazer com trança também, fica bem legal Cara, esse é um estilo bem legal pro estilo casual Porque também ele não dá uma área de formalidade, como alguns cortes E, cara, ele fica bem solto, ele te dá uma pegada um pouco mais solta, um pouco mais moderna Então com o estilo casual fica bem legal Aí como eu falei, tem várias variações que você pode fazer Se você tem um cabelo um pouco mais comprido, cabelos mais curtos Raspados na lateral ou não raspado, com trança Aí você vai decidir bem a tua vibe, teu estilo, vai fazer um bem legal, cara O próximo estilo casual é o French Crop Haircut ou o corte César, cara A gente já falou dele em diversos vídeos aí do canal Ele tá bombando para 2019, vai continuar em 2020 E esse é um corte um pouco coringa Ele pode sim ser usado em algumas outras ocasiões Como, por exemplo, o estilo formal Depende muito de como você arruma ele Mas basicamente o corte é você dar um pouco de textura na parte do meio do cabelo E na parte da frente, você vai fazer uma franja Só que você vai fazer uma franja cortada Ele vai ficar bem curtinho, você vai deixar ele pra frente curtinho Com a mini franja, vamos dizer assim E vai dar bastante textura na parte de cima A variação que você pode fazer pra ficar mais formal É você usar, por exemplo, uma pomada de efeito molhado ou um gel Que ele vai ficar com a textura, só que o cabelo mais certinho Se você quiser ir pra um estilo mais casual Aí você usa uma pomada de fixação um pouco mais fraca Talvez efeito mate pra dar um ar mais de largadão Pra dar essa pegada mais casual, mais solta Mas é um corte muito legal que não tem como errar Tá bombando pra 2020, cara Cara, o próximo corte aí é o 360 Whales Cara, a gente também já falou dele em diversos vídeos aí Ele também é um corte muito coringa Você consegue usar ele em qualquer ocasião Então a gente colocou ele aí pro casual Porque também serve pro casual Ele vai bombar pra 2020 Não podia estar fora dessa lista Cara, basicamente esse corte é você fazer Como se fosse mesmo com o próprio nome diz Ou meio que ondinhas no seu cabelo Que começa desde aqui da parte de trás E ele vai aumentando com a parte de cima Tem umas variações Você pode deixar ele inteiro Fazer um 360 mesmo Ou você pode raspar um pouco mais as laterais E deixar mais só aqui na parte da frente É bem legal também, cara Então você pode fazer esse tipo de cabelo Que você tá bombando pra 2020 E também cabe muito bem no estilo casual Rapaziada, o próximo estilo aí São os cortes com cabelo curto E com riscos de navalha, cara Tem vários desenhos muito legais Que você pode fazer E ele obviamente encaixa muito bem No estilo casual Porque é um estilo um pouco mais solto Um pouco menos formal Um pouco mais moderninho e tal Então vai muito bem Aí nesse caso, como eu falei São, pode ser várias variações aí Então é só deixar o cabelo Um pouco mais curto Ou às vezes com um topete legal E aí na parte de baixo Você pode fazer um risco de navalha Ou você pode deixar o cabelo tudo raspado E fazer um desenho até na parte de cima Vai depender muito da sua vibe Da sua criatividade Da tua ousadia aí De saber em que ambientes Que você frequenta Pra poder usar esse tipo de cabelo Mas é bem legal E de contas ele vai bombar pra 2020, cara O último estilo aí Dos estilos casuais pra 2020 É o flat top Cara, ele é ideal aí Pros cabelos crespos Nada mais é que você fazer aí Um formato um pouco mais quadrado E alto no teu cabelo Então você vai deixar ele mais raspado Aí nas laterais E vai fazer uma estrutura um pouco maior Mais quadrada aí pro seu cabelo É bem legal pro cabelo crespo Aí você pode fazer algumas variações com ele Você pode dar um risco de navalha Tem gente que faz algum tipo de desenho Em bestilho quadrado Mas faz algum piquezinho do lado Fica bem legal também, cara Ele é bem moderno Por isso que ele tá aí nos estilos casuais Pra 2020 Pode fazer ele tranquilo Que você vai estar no estilo Pra ano que vem, cara Rapaziada, foi isso Pra você ter gostado aí do vídeo Pra dar várias dicas legais Várias inspirações pra estilo casual Qualquer dica, comentário Pode colocar aí embaixo no YouTube Pra eu trocar uma ideia aí, cara A gente vai responder todo mundo Não esquece também de seguir a gente Nas redes sociais E acessar nos sites Ela tem vários produtos bem legais aí Pra cabelo, pra barba Tem acessório Tem muita coisa lá Não esquece também De se inscrever no nosso canal E curtir o vídeo Da gente é muito importante, hein, cara Valeu! E aí